Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário Comigo João Francisco E eu Elisângela Que me perguntaram qual é o meu nome, meu nome é Elisângela Eu quero agradecer vocês pelo vídeo Pelo like que vocês deram pra gente E Agradecer também, tipo assim Porque gostaram do meu vídeo Eu vi que tem muito like Eu quero que vocês continuem dando like, tá gente? Porque agora a gente vai fazer O suco da É que agora Nós vamos fazer o teste, galera, no vídeo passado Vou deixar o card aí do vídeo Que nós mostramos o nosso kit E hoje nós vamos fazer o teste do primeiro produto do kit É, que pediram o teste Do espremedor Do espremedor, né? Então a gente vai fazer esse teste agora Nós estamos aqui agora pra fazer o teste E galera, já vai aí Dando like, compartilhando o vídeo aí Se chegou no canal Aqui agora, não foi inscrito, se inscreva Ativa o sininho que nós vamos fazer o teste de todos os produtos O primeiro hoje vai ser o espremedor Trazer aqui, já puxar aqui a câmera pra cá pra gente Gente, agora a gente vai fazer o suco de laranja Com esse espremedor aqui, tá? Ele tem Um litro e meio, né? E ele tinha aqui Acrílico E a tampa dele também é de acrílico Tira aí Desmanche aí Tira tudo pra galera ver A gente vai... Essa é a base do espremedor É, a base do espremedor Esse é o filtro A gente chama de filtro, né? Peneirinha O copo O copo Gente, o copo é bem grande, tá? Quando eu olhei na internet Eu pensei que o copo era pequeno E o copo é bem grande Nossa, tá muito grande E mostra a base também Ele tem a base que é simples A gente vai ver a potência dele Como é que ele é, né? É, a galera pediu pra fazer o teste dele Vamos ver, né? Se realmente ele prende A finalidade do espremedor É só pra laranja e limão Não consegue fazer mais Nem outra fruta com ele, né? É que eu sei não Não, a finalidade do espremedor Só usa laranja e limão Então nós temos Alguma laranja aqui Pra gente fazer o teste A voltagem dele é 110 volts, né? 707 volts 35 volts Vamos ver como reage o motorzinho aqui Tá ligando ali, ó? A gente vai testar Gente, só vou fazer Um teste aqui, tá? De quatro laranjas Vamos ver como Como é que vai ficar esse suco, né? Tá bom A posição da laranja Sempre cortada no meio, né? Não é o contrário Tem isso também, né, velho? É Mostra a galera aí Colocar aqui, galera Sempre cortar a laranja Nesse estilo aqui, ó Porque se vocês cortarem Ao contrário aqui Não vai dar muito certo, não Vai empuxar Ó O contato ali Só encostar Já vi que ele funcionou Gente, ó Só encostar Não tô fazendo força, tá? Ó Meu dedo Não tô fazendo força Tá bem? É bem seguro Não corta a mão Entendeu? Então agora a gente vai ver Com a laranja Como é que vai ficar esse suco, ó Desculpa aí, gente Não faz muito barulho Não tô fazendo força, tá? Tá colocando as duas mãos aqui Pra dar uma segurada Mas não vou fazer muita força na laranja Não Ó, gente, ó Não tem caldo E aí, mostra aí Ó, não tem caldo Mostra aí pra galera Como ficou Galera Ó, o bagaço Ficou bem Espremeu bastante Corteu bastante Ela tá bem aqui Gente, eu gostei Do espremedor Ele é muito bom Só que quando a gente vai Pressionar aqui pra laranja Espremer Ele dá uma mexidinha aqui Acho que é por causa Dessa base aqui Tá vendo? Ele é um pouquinho solta Aqui Eu tinha Não era assim não Ele era mais Um pouquinho agarrado, né? Ah, então tá Mas ele não solta não, tá? Ele não solta Gente, agora eu vou continuar Espremendo O restinho da laranja Que sobrou aqui Depois a gente vai vender o suco Pra ver como é que vai ficar Esse suco Será que vai gostoso Vai precisar colocar Um pouquinho de açúcar Não sei se essa laranja Tá azeda Não sei A gente vai ver, tá? Ó, gente Antes de eu usar aqui Lave a laranja, tá? Tem que lavar A coronavírus Lavar tudinho Sabão Tá? Então vamos Fazer tudo Certinho Pra ser contaminado Olha, gente Como é que é rapidinho, né? Já pensou A gente tem que descascar Essa laranja Tem que bater No liquidificador Olha o trabalho Todo Isso aqui não, ó Repartiu no meio Já vai processando Ai, muito bom, gente Ó Ön Aplausos Gente, ó Não ficou nada Caldo, se salçar um pouquinho Não espremi todo, gente, ó Não sai nada Nada, nada, nada Muito bom, gente E agora a resposta que a galera tá querendo saber Do teste Foi aprovado o espremedor? Espreme bem? Como que é? Qual a sua resposta aí pra galera Que tá querendo saber sobre o espremedor do kit aí Britânia Gente, eu sou verdadeira Quando eu falo que eu gosto, eu gosto Quando eu falo que eu não gosto, eu não gosto Eu sou verdadeira Eu gostei, só que Quando a gente pressiona, igual eu falei pra vocês Ele dá aquela mexidinha bem de levinho aqui Porque ele não é agarrado, tá? Mas nada disso interfere em você fazer seu suco, não Entendeu? Ele é muito bom, ele é rápido Ele não é muito barulhento Eu gostei, né? Eu tava precisando também Então Uma mão lá na outra, né? Eu gostei O liquidificador A batedeira O processador O processador Espremedor, perdão Gente, é porque eu tô criando tanto processador Que eu tô com processador na minha mente Então é bom, gente Compra Quem falou que queria comprar Pode comprar, gente, ó Eu tô falando que é bom Porque é bom, tá? Continua dando seus likes aí, ó Tá? Que a gente tá precisando Gente, eu gostei do like que vocês deram Gente, eu amei Só que meu marido gostou mais, né? E se inscreve aí, tá? Continua dando seu like, tá? Um abraço Um beijo Felicidade pra todo mundo Ok, gente, ó Já acabei de... Terminei de espremer a laranja Agora a gente vai desligar, né? Já terminei Gente, essa base aqui Se vocês quiserem Você pode até fazer de jarra mesmo, né? Pode utilizar ele aqui mesmo Quem quiser coar, coa Quem não quiser não coar Não precisa coar Entendeu? Mas os bagaços Fica tudo aqui dentro, ó Tudo aqui dentro, ó Tá vendo? Então ele não Cai nada lá dentro E é Isso aí Agora é só Beber, né? Aí eu vou dar aqui Pra João Guilherme Que é o meu filho Pra experimentar o suco Pegue Experimenta aqui, preta Está bom Tá faltando assunto É, pode eu ver Gente, realmente Tá certo? Ah, mas aí é porque O suco tá natural, né? Só acabou de espremer Eu não sei se o laranja Será doce Mas tem que colocar suco Aí galera Daqui mesmo da base Daqui mesmo a gente já coloca Suco aqui, ó Já mistura água aqui Já serve a base Como tudo, ó Rapidinho Ele já tem a tampa Pronto Tá aí o recipiente dele aí Completinho Acabou Deixou aqui, ó Ah, mistura Mistura o suco Qualquer coisa Já coloca um pouquinho De água gelada Gente, peraí Qualquer coisa, ó Coloca na geladeira Deixou lá dentro Tá bom Então é isso aí, gente Ó, eu agradeço a vocês Entendeu? O Ter dado um joinha Ter dado a opinião De vocês Se vocês também não gostar Entendeu? Pode falar Melhor ser sincero Do que ser Falso, né? Melhor ser verdadeiro Mas sempre, ó Dando o seu like, tá? Me deixe dar seu like Se não Se inscreve E fica com Deus Um beijão pra todos É isso aí, galera Esse foi o vídeo Nós fazendo o teste aqui No caso Ela fazendo o teste, né? Do espremedor Espero que todos gostem Eu tô amando aqui Tô muito feliz De ela estar participando Aqui do vídeo Foi um sucesso No primeiro Espero que vocês também Curtam esse vídeo Aqui agora com ela E vão continuar fazendo Aqui todos Os vídeos Do equipamento E vamos continuar Fazendo vídeo de família Vamos fazer a sequência aí Uma série de vídeo de família aqui E mudar um pouquinho O ritmo aqui do canal E vão ter o resto do ano E o ano que vem Também seguindo vídeo de família aqui Espero que todos tenham gostado Só tenho que agradecer E vamos ficando por aqui E tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo Fica com Deus Fomos Fomos